Oi, gurias! Bem-vindas ao canal Jôper Albuquerque de Leuza, minha linda! Eu quero continuar com ele, Jôper, mas eu quero continuar com ele. Mas tem um jeito de ele continuar comigo? É... são essas perguntas, é a questão do momento em que a maioria das mulheres quando falam comigo, quando as mulheres me encontram na rua, me encontram nas redes sociais, em palestras, consultorias, a gente conversa de tudo, de tudo, sobre tudo e, basicamente, relacionamentos. E aí, quando chega na hora de ir embora, de dizer tchau, tchau, a gente se fala outra hora, aí, Jôper, só mais uma pergunta, tem como eu continuar com ele? Mas eu vou continuar com ele? Pela tua experiência, você acha que eu vou continuar com ele? Ah, eu vou falar disso hoje, gente, eu vou olhar bem no teu olho, bem no teu olhinho, lá no fundo, nas profundezas desse teu coração, dos teus sentimentos, e vou ser muito sincero, tá? Tá? Vocês são muito diretas comigo, sempre foram, nós temos intimidade já pra isso, são muitos anos aqui, ó, trocando experiências com vocês, e hoje eu vou ter que ser mais duro um pouquinho com cada uma de vocês. Enquanto você se prepara pra esse tema, eu quero mandar um beijinho pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Jô Beral Buquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. A única coisa, como é de costume, eu peço pra você inscrever-se no canal, tá? Vai ali, ativa aquele sininho ali, as notificações, bota todas, tá bom? Pra você receber sempre o conteúdo, e se gostar do conteúdo, compartilha com as amigas e piores inimigas. Ai, meus amores, eu nem sei por onde começar de tanta coisa que eu tenho ouvido nesses últimos anos com vocês. E sempre, sempre é a coisa, mas eu quero continuar com ele. E vou falar que essa desgraça do mais eu quero continuar com ele, faz com que o seu relacionamento seja uma mer-caloria, seja uma melba, e o que que é? Porque você é a culpada. Não, eu não vou, eu não vou aliviar, vou pegar pesado, porque nós temos intimidade desse paraíso. Vocês não jogam na minha cara seguido, Jô Beral? Ai, mas ele não tem sobrancelha, o Jô Beral não tem sobrancelha, é um rastinho de pólvora. Ah, esse cabelo, Jô Beral, descabelado, essa peruca. Ah, isso aí, o que que é? Esse é um ninho de pombo. Ah, Jô Beral, mas tu tá branco, hein, Jô Beral? Tu não pega sol? Vocês não jogam isso na minha? Tá gorda, Jô Beral. E esse de noite, esse cabelo tá tudo... É um dianho isso aí? É um lindo e pardal? Tempo todo vocês estão falando se a minha barba tá amendo. Vocês me criticam direto também, que eu sei e eu não sou bobo. Pá, eu leio tudo que vocês escrevem. Então, se vocês têm o direito de chegar pra mim e dizer, Jô Beral, você tá mais gordo, mais mago, mais feio, mais branco, isso e aquilo, eu tenho a liberdade também de olhar pra vocês já com a nossa intimidade de muito tempo pra dizer, a culpa é tua. Agora, a culpa é tua, e vou repetir, a culpa é tua. É você que tá dizendo que o homem não presta. É você que fica dizendo, ah, o homem não presta, o homem é tudo igual. Mas você tá fazendo o que, criatura? Você tá abrindo espaço pra ele. Ou você vem pra mim e diz assim, Jô Beral, o homem me faz sofrer. O homem me enrola. O homem é um vagabundo. O homem é isso, o homem é aquilo. É tudo igual. Presta atenção. Então, ninguém faz a gente de bobo se a gente não permite. Ninguém faz a gente se apaixonar se a gente não permite se apaixonar. Ninguém vende pra ti, de leuza do meu coração, um abacaxi. Se tu não quiser comprar abacaxi, se tu não tem dinheiro e vontade, tu não vai comprar o abacaxi. Não é verdade. Eu tô mentindo pra você. O que eu falei um tempo atrás pra vocês? Quando você vai conhecer um homem, ele vem liso, que nem vendedor de condomínio. Vendedor de condomínio é uma desgraça. Eles vêm ali com aquele terreno, né? Falam que ali vai ter uma coisa do outro mundo, que segurança, e piscina, e babylândia, que eu não sei nem o que é babylândia, e vai ter não sei o que, vai ter helicóptero, e você não tem helicóptero pra estacionar, se não tem mar, vão trazer o mar pra tua cidade, né? Pessoal de Belo Horizonte sabe disso. O que que acontece? O cara tá vendendo um sonho pra você. Tá? É a mesma coisa o homem. O que que você faz? Eu já falei num outro vídeo, tô repetindo hoje aqui, porque é importante você entender. Quando você vai querer morar nesse condomínio, você analisa se vai ter condição de pagar, você analisa se realmente vai ter o que ele tá prometendo, você não pega a tua mochila, os fios, a família e se joga pra lá, nem casa tem. Então o que acontece? Você analisa se vale a pena. A mesma coisa o homem, ele te vende esse condomínio e te prometendo mundos e fundos. Mas você pega a tua família e se joga de cabeça, e sai morando dizendo, tô morando no paraíso. Mentira, você tá se iludindo. Daqui a pouco começam as promessas não aparecer. Cadê o mar? Cadê a babylândia? Cadê não sei o que? Sabe? Não vai rolar, fia. É a mesma coisa, tu se ilude. Outra, isso aqui acontece muito nas consultorias. Eu tô conversando com a menina, quase acabando a consultoria, quase acabando. Durante a consultoria toda ela me falou, Jober, e ah, fala que é o Sul também, que tá calor aqui, o Sul mesmo. Jober, ah, eu... Cara, eu tô com ele, ele me bate, ele me trai, ele fica com outras no WhatsApp até a madrugada, não me dá a senha, não gosta que eu saia com roupa curta, que eu tenha minhas amigas, ele me critica, ele me prende em casa, ele é um controlador. Aí eu falo pra ela, ó, vamos tomar essa atitude, essa aqui, essa aqui, vamos por aqui, como é que é, pau. Quando chega lá no finale, na finaleira, no finalzinho da minha consultoria, ela me larga aquela clássica. Mas eu queria continuar com ele, eu gosto dele. Criatura, você tem que entender uma coisa, que a tua felicidade não é negociável. Você tem que entender uma coisa, que não adianta você querer mudar o teu relacionamento, se você tem essa filosofia de que eu não consigo viver sem esse homem, levando pancada, levando porrada, sendo traída, sendo mal amada, sendo contatinho, sendo esqueminha, não sendo reconhecida na família, na rede social, sendo escondida. Mas o que continuar com ele? Por quê? Esse é o grande perigo da mulher. Sabe, parece que vocês se trancam com medo e muitas de vocês falam, nossa, eu tô há tanto tempo sem namorar, ninguém me ama, ninguém me quer, eu tenho medo de ficar sozinha, e se eu perder ele? Mas perder o quê? Perder esse encrenca que te trata desse jeito, que só te controla, te trai, te joga na vida de qualquer jeito, que não te dá prazer de viver, não te faz feliz? Então tome cuidado, meus amores, do que eu tô falando pra vocês, olhando no zoinho de vocês, o grande problema é você que tá trazendo pra tua vida, é você que tá permitindo que esse cara minta, você tá permitindo que esse cara te traia, você tá permitindo com essa historinha de que, mas eu quero continuar com ele. Mas a que preço? Eu te pergunto que preço tu tá pagando pra continuar com um homem dessa qualidade? Não é melhor você arrancar o dente do que ficar colocando, passar já remedinho ali pra um homem do dente, amanhã tá doendo de novo? Não, né? Tem que arrancar esse dente. Nisso que doa, mas ali você sabe, tirei, estanquei e parou. Ou chega pra ele, vem cá, que bonitinho, vamos sentar, vamos conversar. Ó, você é um cara bacana, legal, fofinho, só que isso aqui não me serve. E joga tudo na mesa e fala, se a coisa não andar pra esse lado, a gente vai rever a nossa relação. Aí é minha dileusa, aí é uma mulher empoderada, aí é a mulher que eu treino, que eu batalho durante todos esses anos. Falando nisso, peraí, falando nisso, quero lembrar que agora em novembro é meu aniversário e eu vou dar de presente pra vocês algo diferente que eu nunca fiz mesmo na vida. Eu vou dar aula ao vivo, online, tipo live, né? Só que é só pra um grupo seleto, VIP, tá? São poucas meninas que vão entrar comigo. Eu vou, além da live ali, da aula, já falo da aula pra vocês, vai ter a oportunidade de vocês trocarem dúvidas comigo ali e conversar comigo. Serão só duas aulas, tá bom? Então, nessa aula tem como manter o seu relacionamento, como blindar o seu relacionamento, como fazer ele comer na tua mão, como fazer ele te valorizar, chaves pra que você mexa com a cabeça do homem, né? Fazer o homem realmente te, sabe, valorizar. Valorizar é a palavra certa, sabe? Blindar a tua relação, segurar a tua relação com qualidade, tá? Aula exclusiva pra vocês, tá bom? Somente pra um grupo pequeno, VIP. E eu vou avisar quando fecham as turmas, tá? Quando fechar a turma eu aviso lá no meu Instagram, arroba juberobuqueque, underline. É meu presente de aniversário pra vocês, porque eu faço aniversário agora em novembro. E então, ó, até preço eu vou falar aqui porque é barato, 197, tá? Você pode pagar em 12 aí de 19 pila, né? E não tem problema, já vamos resolver isso aí. Se você tiver afim é só falar com a minha equipe, aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixo. Vamos correr atrás, vamos aprender, né? Se tá difícil a gente sofrer na mão de um homem, então vamos estudar, vamos crescer, vamos se empoderar e dizer basta, chega, neguinho. Aqui, aqui não, aqui é Fortaleza, aqui é Mulher Dominadora, tá? Tá passando por isso? Gente, se você tá passando por isso, por favor, comenta aqui embaixo. Fala pras outras gurias, olha, eu tô passando por isso, eu passei por isso, eu me resolvi assim, tá? Vamos bater um papo, uma ajudando outra pra isso que eu tanto trabalho, tá certo? Vou sair de cena com meu rastinho de pólvora aqui, ó, essa baita sobrancelha. Obrigado, meus amores. Um grande beijo. Amor e paz.